Ooooooooooo! Que lindo! Vai Colin come, come! É chocolate ou latte? Não, é para usar o pau o Colin... Não, é para usar o pau o Colin... Tira do nariz... É gostoso? E esse chocolate aí? É para que... É para colocar se você quiser com o bolo... Faz a fumaça, né? Faz a fumaça Agora que a bolha... Pega outro É bom? É gelado? É gelado? De qualquer um lá? Não De qualquer um sentado lá? De qualquer um com a Alessandra, com a André... Olha o seu copo, qual ele? É... a gente tentava ir numa história assim, eu não sei... Posso tentar uma? Você tem esse calor, ele quer fazer com a gente... Posso tentar? Aqui, você pode me gravar? Ah, malandrinha... Não, é pra trocar, não 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 é pra trocar Está gravando? Eu não sei fazer isso Espera, pegue a whole cup Parece frutos É sabor como frutos Tem gosto de cereal É o café Não, não, não é pra trocar Mas o chocolate fica melhor ou não fica pior? Calma Você quer com chocolate ou sem chocolate? Posso pegar uma? Vai, Tia Tati? Faz, faz Faz a fumacinha Tira foto, tira foto? O senhor está saindo pelos nariz também Cadê? Ah, mas solta a fumaça, pô Nossa, eu tenho isso Ahhhh Muito ruim Eu acho que tem que ir mais devagar, assim Ele é um profissional, vai, mostra... Mostra pra ela como é que faz Marizinho Marizinho Não sou tão boa, quando tu fale Você quer provar com chocolate? Não, não Não, né? Só leva lá pra mesa, pronto Tem gosto Tem gosto